bora galera canal hidramina chegando com mais um vídeo top para vocês das construções que estão em outro nível no brasil em pessoal vamos chegando aí ó dá uma olhada nessa foto pessoal esse aí quem falou que pede pode ser feito só com tijolo concreto aí é uma favela pessoal chamado comunidade aí que picaram logo um barraco aí de 400 mil andares dá um dá uma olhada pessoal o cara foi fazendo um andar dois andares três andares quatro andares um triplex um quintoplex sextoplex e senta o rei para cima aí ó o cara fez um condomínio de madeira pessoal cê é louco meu não é possível um negócio desse meu quem vê pensa que é mentira mas não é não pessoal dá uma olhada nos urubus passando lá em cima lá no topo do prédio muito bem amarrado estruturado em isso daí os arquitetos aí nos carne e maia deve estar revirando um caixão deve tá meu deus estudam tanto para isso vamos chegando com mais uma foto aí pessoal dá uma olhada aí pergunto para vocês cadê a porta aí pessoal para chegar até essa casa não é possível pessoal não é é impressionante que esses pedeiros são burros simplesmente o cara esqueceu aí de colocar a porta na obra pessoal impressionante ainda estava escrito aí embaixo aí gosta de isolamento mas acho que não é isso daí não foi o pedreiro burro mesmo que foi subir as paredes aí ou o gato não não fez o pagamento dele né patrão não fez o pagamento da obra e falou é não vai fazer o pagamento da obra mas também eu vou aprontar já meteu logo aí uma mureta aí ó fechou a porta não colocou porta nenhuma em direção à sacada aí eu quero ver como é que o cara vai chegar agora no apartamento pessoal e vai conseguir aí entrar na sacada dele impressionante vamos chegando com mais uma escada aí pessoal que é especialidade nos vídeos aqui da hidramina dá uma olhada nessa escada que beleza de estrutura pessoal foi tão bom bem feito mas tão bem feita essa escada que dá uma olhada na hora que o passarinho sentou no meio ela caiu impressionante dá uma olhada pessoal é uma escada aí que não pode nem se chamar a escada é um corrimão é um tobogã que desganhante que é que esse pedreiro aprontou aí pessoal só prejuízo na obra você pode verificar que não é só a escada que é ruim não dá uma olhada nas paredes nas laterais aí não tem viga de sustentação não tem nada feito de tijolo aí de nove furos aí pessoal e massa e olha lá se o cara usou cimento nessa massa impressionante dá uma olhada aí pessoal nessa escada que aconteceu em eu fico imaginando o cara o dono da obra chegando aí nessa escada aí vendo um serviço desse aqui alta tecnologia pessoal aqui provavelmente o cara pegou e quis fazer um restaurante é um forno de pizza sei lá que desganhante que quis fazer aí ó não pensou duas vezes pessoal meteu o negócio pra fora e passou no meio da sacada no meio da porta deixa o couro comer pessoal eu fico pensando quando o dono da construção chegou e deu uma olhada aí como é que o cara fez um negócio desse o cara conseguiu destruir a sacada pessoal como é que pode pra passar um duto desse daí isso daí é usado em restaurante em forno de pizza sei lá que desganha que é esse negócio aí o cara picou no meio aí da sacada sem dó sem piedade mas nem pra desviar um pouquinho pra direita pra esquerda fazer umas curvas né pessoal pra deixar livre aí a sacada não teve nem conhecimento picou a marreta a talhadeira aí picou o martelete tirou a sacada e deixou o couro comer chegando com mais uma obra aí especializada em draulic pessoal dá uma olhada é tanto cotovelo tanta curva nesse encanamento aí que a água vai sair tudo torta na torneira pessoal impressionante e olha dá uma olhada aí no sifrão do caboclo que o cara fez é Deus nos defenderá aí do encanador desse daí pessoal impressionante olha o sifrão que o cara colocou aí ó sifão preto já num cano virado serelépo lá pra baixo lá 500 mil canos subindo e descendo esquerda e direita não dá pra entender nada desse encanamento aí que que esse cara quis dizer aí quis fazer isso daí parece até um banheiro de são paulino cordeirosa aí mas não deu pra entender nada disso daí pessoal impressionante impressão não é só hospedeiro não tem encanador e também eletricista que pelo amor de deus cara precisa ser estudado pela nasa porque não é possível um projeto desse daí viu chegando com mais uma escada aí pessoal olha só essa escada como foi muito bem estruturada o vigamento dela o concreto utilizado em pessoal só dando risada mesmo uma peste de um negócio desse aí o cara o cara fez uma armação de madeira pessoal aí picou tijolos e cimento aí no formato de escada impressionante meu mas não teve concreto não teve ferro não teve nada né te faço a pergunta a você que tá assistindo você acha que isso aí vai dar certo mas começar a andar aí os cachorros subir e descer aí o passarinho sentar na escada vai descer pessoal impressionante como no brasil aí tem alta tecnologia informação de escadas aí realmente não fica a desejar precisou de escada aí os pedreiros brasileiros aí estão aí pronto de prontidão aí com novos projetos aí para poder fazer e dar uma olhada nos eletricistas que a gente vê por aí pessoal impressionante isso daí a gente diz que engenheira em o desgaiante tinha uma tomada aí de três pinos aquele pino chato antigo né e o tomada da televisão é pino redondo dá uma olhada o cara teve a capacidade de pegar dois cortador de unha pessoal para fazer uma ligação direta aí ó é isso mesmo é cortador de unha não é uma olhada do lado direito depois da olhada do lado esquerdo aí pessoal o cara catou dois cortador de unha para fazer essa gambiarra e mardito desse cara como é o cara pode fazer um negócio desse o cara realmente não tem uma preocupação em pegar fogo esse negócio é cara não quer nem assistir não quer nem saber que não quer assistir a televisão e deixe o corpo não imagina se tem uma criança na casa dessa em pelo amor de deus chegando com mais uma obra e perder não é a daí sair que que vocês acham pedreiro foi encarador que fez uma tranqueira dessa aí dá uma olhada você não sabe se você faz pipi no mictor se faz o totó na caixa acoplada aí porque se você sentar ali você vai bater o ombro no mictor e provavelmente vai tá tudo cheio de mijo aí você vai bater sua roupa vai sujar virado ser eléptico se você for fazer o xixi no mictor aí é capaz de escorrer e cair lá no vaso sanitário eu não entendi foi nada isso daí não sei se foi o pedreiro que é burro mesmo se foi encanador que deixou os pontos tudo perto o cara colocou as louças aí deixa o couro comer pessoal alta tecnologia nas construções aqui no brasil se continuar assim a gente vai ganhar o prêmio nobel da construção civil aí pessoal impressionante chegando com mais uma obra aí pessoal dá uma olhada aí o cara falou que vai endireitar na massa assim retinho 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 no vídeo anterior o cara fez um prumo aí com uma lata de cerveja pessoal dá uma olhada aí ele deve ter feito o prumo uma régua agora né porque o cara não conseguiu nem fazer o negócio reto desse jeito aí e você vê a estrutura do filho da mãe não tem uma coluna não tem uma viga não tem nada é só de amarração esse negócio aí torto virado ser eléptico eu quero saber se daí vai ficar em pé pessoal como é que pode negócio desse daí ó e pior que você vai reclamar com o desgranhento e fala não mas isso aí não é nada não isso daí a gente tinha na massa isso aí isso aí tá bom pra caramba aí você não sabe se você dá uma surra num pedreiro desse aí até o cachorro lá embaixo tá latindo virado na peste com raiva de uma foto dessa daí pelo amor de deus aí você já vê pessoal que o cara pediu várias tomadas em casa interruptor e o desgranhento do pedreiro dá uma olhada que ele fez aí ó o eletricista provavelmente passou para ele o projeto aí da onde tinha que chumbar as caixinhas e chumbou 500 mil caixinhas aí pessoal numa parede só eu imagino a estrutura que ficou essa parede tanta caixinha cara teve que furar aí para chumbar aí do lado esquerdo é uma porta do lado direito é um vão dois quatro seis oito dez doze quatorze quatorze interruptor pessoal sai vai acender as luzes atrás do papai noel as luzes lá do alasca lá de tanto interruptor que o cara vai colocar aí que as luzes que tem londra lá e o cara vai usar interruptor virado serial app aí o cara vai acender tudo dentro de casa no aparelho só e se atenta na altura né tem tomada interruptor até para criança que está lá embaixo e agora dá uma olhada pessoal quando a casa é bem construída e o cara vai fazer o reboco depois dá uma olhada aí pessoal o reboco mas foi tão grosso tão grosso o cara teve colocar um tijolo meu para poder dar dá uma olhada de como ficou chumbado a janela e a porta olha a grossura que ficou esse reboco aí pessoal isso aí deve ter no mínimo uns 20 25 centímetros eu não sei se é um é eles fizeram um reboco desse aí para não tomar bala no rio de janeiro lá para não ultrapassar a bala porque não é possível perder e fazer um negócio desse aí né pessoal tão retinho que ficou né parece o vídeo anterior lá o pedreiro muici tirando tirando o nível com um copo de cerveja eu acho que foi mais ou menos ele que fez essa casa aí em pessoal dá uma olhada aí impressionante pessoal essa daí a última espero que vocês tenham gostado mais para frente tem novos vídeos valeu compartilhe valeu